É engraçado que com mais de duas décadas de publicação, o Ampice sempre consegue surpreender a gente. Eu já fiz diversos vídeos aqui no canal, bem longos, pra mais de 30 minutos, 40 minutos, teorizando, falando sobre o futuro dessa obra. E já escrevi muita teoria pra cá, mas com esse capítulo, com 18 páginas, eu não sei nem por onde começar. Sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Shiro Oda. Eu sou o Leo e vamos pra review desse capítulo. Geralmente quando a gente fala do capítulo aqui no canal, ou quando faz a review do capítulo em si, a gente sempre traz ele de uma forma mais descritiva, de página em página até o final e teorizando ali no meio. Dessa vez eu vou fazer até um pouco diferente. O capítulo é inteiro somente ação, e inclusive foi a ação de tirar o fôlego da primeira página última. Então eu vou considerar que você que tá assistindo já leu, e vou teorizar sobre as coisas que aconteceram em cada cena aqui. O capítulo obviamente começa com todo aquele conflito a respeito dos PX que tão atacando os piratas e depois atacam os marinheiros. Isso é aquela novela que a gente já tá cansado de ver a respeito da hierarquia de ordem dos PX. E nesse momento a ordem do Vegapunk. O que eu quero comentar aqui que é muito mais relevante a respeito dessa cena e desse grupo, é os personagens que estão presentes aqui. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas nessa cena só existem cientistas. Atlas é um dos clones do Vegapunk, que também é uma personalidade do Vegapunk. O próprio Vegapunk que é o Einstein desse mundo. O Frank, que por mais que seja carpinteiro, também é cientista. E o Sanji, que é fruto da própria ciência. Vegapunk é o gênio que transforma a ciência em tudo que ele consegue criar. Frank é o cara que consegue pegar a ciência e torná-la palpável com as suas invenções. Atlas é uma das personalidades do Vegapunk, então nem conta. E o Sanji é literalmente o guerreiro da ciência. A ciência é ele próprio. No SBS do volume 105, o Oda diz pra gente prestar atenção no Sanji. E a partir desse ponto da história isso vai ser bem relevante. Então lembre-se, nessa cena e esse grupo só tem cientistas. No meio de toda a ação e todo o conflito, eles estão procurando pela Bonnie. A gente tem algumas cenas da Bonnie lutando e... É sério, Oda? Precisava mesmo disso? Enfim, ela tá enfrentando os marinheiros e os PX. E tem uma coisa muito interessante aqui a respeito de uma cena, que é algo que torna o poder dela muito apelão. Vamos lá, eu vi muita gente comentando a respeito dessa cena e tem alguns erros de interpretação a respeito dela. Porque essa cena ficou muito ambígua. Tem um momento que ela tá enfrentando o marinheiro. O marinheiro começa a ter um tipo de alucinação, ele se torna uma caveira, depois volta e cai no chão um maluco alucinado. Nesse momento ele fala até que viu o rio Sanzu. O rio Sanzu é um rio mitológico do budismo que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos. É como se ele tivesse tido uma experiência de pós-vida, por assim dizer. Muita gente falou que a Bonnie conseguiu fazer alucinações, mas isso pra mim não faria o menor sentido. O que pra mim aconteceu nessa cena é que a Bonnie envelheceu. Ele é um ponto que ele é só uma caveira, porque o corpo dele ainda tá ali. Então, nesse meio segundo, ele morreu. E no momento que ele volta, é como se ele tivesse voltado à vida. E sinceramente, uma experiência dessa faria qualquer humano enlouquecer. É basicamente o que eu acredito que aconteceu nessa cena e foi o que deu pra interpretar aqui. E isso no capítulo acontece várias vezes. A ação foi muito intensa e muito bem desenhada. Esse capítulo deu um show nisso. Ou algumas coisas ficaram meio sem explicação, entre aspas. E algumas das cenas ficaram em aberto pra muitas interpretações. Mas de qualquer maneira foi uma cena bem legal. E os poderes da Bonnie agora podem ser muito bem explorados. Eu não duvido nada que ela tenha o despertar e que ela controla isso muito bem, assim como os outros supernovas. O problema é que diversas vezes, ao longo da luta dela, ela perde o controle por conta da emoção. Já que ela tá lutando com o conejo do pai dela. Então é natural que ela esteja assim. Graças a isso, ela quase toma um laser e queima a roupa. Mas é o momento que o herói das mulheres chega, o Sanji. Isso entre muitas aspas, é claro. O coitado do Sanji até tenta falar pra ela separar as coisas, porque aquilo é só um robô, mas nem adianta. Ele tem que pegar ela pelos braços e sair correndo. Até porque um vice-almirante quase acerta eles. E tá, vamos ver as peças do tabuleiro agora. Junto daquele grupo de cientistas, agora tá a Bone. Ou seja, apenas cientistas e a Bone que tem o poder de rejuvenescer ou de envelhecer. A cena corta pra lab phase e a luta do Luffy e do Kizaru continua. Cara, o início do hype dessa luta foi realmente muito bom. É muito bom ver o Luffy enfrentando o Kizaru e os dois tá ali entre muitas aspas num pau a pau. Mas cara, continuar por tantos capítulos e o Oda não conseguir dar tanta ênfase a essa luta quanto ela merece, tá sendo um pouquinho chato. Isso porque a luta é a seguinte. O Kizaru quer matar o Vegapunk, só que ele não consegue porque o Luffy tá na frente. E a missão do Luffy é deixar o Vegapunk vivo. Logo, eles não tão lutando pra um derrotar o outro. Eles tão lutando pra cumprir suas missões. E isso pra mim é muito mais problemático pro próprio Luffy, já que o Luffy não tá lutando pra vencer ele. Ele tá lutando pra deixar o Vegapunk vivo e conseguir fugir. Então esse é praticamente o foco do Luffy. Ele não quer só vencer a luta, ele quer deixar todo mundo vivo e conseguir sair dali em segurança. Eu vou comentar sobre isso mais à frente, no momento que termina, entre muitas aspas, essa batalha. Porque é nessa cena que a gente pode interpretar outras coisas. Mas de qualquer maneira, é nesse momento que o capítulo muda completamente. Eu sei que eu sou meio palestrinho em relação ao One Piece, mas eu sempre gosto de admirar como o Oda trabalha a narrativa em cada capítulo. O Oda escolhe, nessa página, mostrar, entre aspas, os personagens mais fortes que estão na ilha. Aqui aparecem Kizaru, Luffy, Zoro, Lucy, Jinbe, o trio medroso do Chapéu de Palha que não tá nem aí, não tá nem sentindo o que tá acontecendo. E alguns dos vice-almirantes e contra-almirantes. Os personagens mais fortes da ilha simplesmente param e tomam um susto com a presença e o calafrio que acabou de passar por eles. Detalhe, o Luffy no Gear 5 muda até a expressão completamente. E como eu disse, o Oda usa os personagens mais fortes da ilha e coloca os mais fracos pra que eles nem percebam o que tá acontecendo. Justamente pra gente ter a noção do quanto aquilo é perigoso. E como eu disse aqui, o capítulo muda completamente. Sinceramente, eu leio o Ampice há muito tempo e eu sempre estive na expectativa de saber o que aqueles velhos fariam ou o que eles fazem. Pela primeira vez em muito tempo, a gente consegue ver uma movimentação deles. Mais especificamente daquele que tá na ilha, a gente esperava há muito tempo, Jay Garcia Saturn. Como eu disse no início desse vídeo, o Oda mostrou a hierarquia dos PX. E naquele momento a ordem era do Vegapunk, que é o penúltimo na ordem da hierarquia. E mais uma vez ele mostrou pra gente que a ordem máxima vem dos Gorosei. É nesse momento que a gente lê os dois balões. Parem pacifistas. Nesse momento é a ordem de um Gorosei. Atlas continua tentando dar ordens neles, mas eles não obedecem. Ou seja, tem um Gorosei próximo. E tá, vamos lá. Eu vou dedicar parte desse vídeo só pra esse momento. A gente consegue ver ondas de haki e um pentagrama desenhado no chão. Literalmente, um pentagrama. A imagem é desenhada no chão e a partir dela sai uma chama negra violenta, quase como uma explosão. E uma explosão bem grande se a gente comparar o tamanho do Vegatank. Mais à frente a gente vê que o Gorosei sai de dentro do pentagrama. E aqui eu já queria comentar o seguinte. Eu sei que muito tá se comentando sobre a origem da forma dele, se é um yokai, se é um akumonomi e por aí vai. Mas eu vou trazer uma teoria aqui pra vocês. Vocês sabem sobre aquele vídeo, Shiroada não pode ver esse vídeo. A gente já comentou dele várias vezes aqui depois que ele foi lançado. E muita gente aqui do canal conhece. E eu imagino que você que tá assistindo também conhece. Naquele vídeo, por várias vezes, eu citei a dualidade entre os lanarianos e os D, que seriam os anjos ou os deuses do mundo antigamente. E os Gorosei e o povo do governo mundial que agora se intitulam como deuses. Seja pelo mapa do mundo de One Piece, pelos D serem chamados de demônios. E por muitas outras coisas que acontecem dentro do mangá. Então eu já esperava que essa fosse uma forma de um Gorosei. Aquele vídeo envelheceu como vinho. E se você não assistiu ele, eu recomendo que assista. E se já assistiu, reassiste, que esse vídeo é muito bom. O ponto é, lá eu comento que eles seriam os demônios, enquanto o povo do reino antigo seriam os deuses ou os anjos. Isso mais especificamente os lunarianos. Só que isso, de certa maneira, pra mim, sempre foi metafórico. Todas as teorias e todas as referências que eu coloco naquele vídeo, por exemplo, a respeito disso, parecem uma metáfora pra aquelas pessoas. E não que era um demônio de verdade. Só que esse capítulo se provou o contrário. Então se prepara pra isso pra não perder o raciocínio. Vamos lá. Lembra que eu falei no início do vídeo que é muito importante que o grupo que tá na frente do Gorosei agora sejam apenas pessoas envolvidas com ciência? Vegapunk é introduzido em Water 7. E no SBS, entre o Lerbach e o Oda, fala que quando o cientista aparecer, entenderemos mais sobre o Zakumanomi. Tivemos a cena em que ele fala sobre a origem, entre muitas aspas, de Zakumanomi quando ele vê o Nika. E ele explica que aquela fruta se trata da fruta de um deus. E o Sanji, que também tá nessa cena, comenta o seguinte. Mas isso não é um deus, é só o Luffy. Ele é um idiota. Então guarda essa frase e vamos lá. Todos os usuários de frutas no Nika quando se transformam, mudam as suas aparências, as suas formas, mesmo que a fruta seja mítica, e permanecem ali. Com Saturn, por mais que ele tenha a aparência de uma fruta mítica, é totalmente diferente. Primeiro de tudo, seus olhos têm um brilho estranho, assim como na cena com o Sabo. Na cena com o Sabo, eles só se transformam naquelas formas quando o Imo reage. E os olhos dessa forma fazem parecer até que ele foi possuído de alguma maneira. Diferente de qualquer outra fruta, ele aparece dentro de um pentagrama. É como se ele simplesmente fosse teleportado pro lugar onde ele tava, ou invocado de dentro da escuridão. Na outra dimensão do Blueno, nas chamas do Barba Negra, e até em um momento de piada com o Brook, a gente vê um pentagrama ou uma escuridão com esse tipo de forma ondular ser usada. É algo interessante a se notar, mas vamos focar aqui no Gorosei. Ele aparece em sua forma grotesca, e ele parece um demônio de todas as formas. Ele é literalmente essa imagem desse tipo de Yokai, e é muito louco ver ele nessa forma. Mas não, eu não acho que é tão previsível assim. Ele não é usuário de Akuma no Mi. E não, eu não tô maluco e eu vou te mostrar o porquê. Os Gorosei e Imo são os vilões finais da história. Eles têm que ter uma importância e uma diferença muito maior neles. Todos os vilões de One Piece até hoje foram sempre usuários de Akuma no Mi, ou que tinham uma habilidade muito maior. Mas os vilões finais vão ser bem diferentes. Aonde eu quero chegar é que os Gorosei e Imo são os demônios originais das Akuma no Mi. Eles não comeram uma Akuma no Mi e se tornaram aquele monstro. Eles são os próprios monstros. Novamente, olhem pro grupo que tá na frente do Gorosei. Esse grupo representa a ciência do século perdido. Frank é as armas ancestrais, ele tinha as plantas da Pluton e foi aluno do Tom San. Armas essas que são criações do século perdido. Vegapunk descobriu o fator de linhagem, e o fator de linhagem também era do século perdido. Sanji é a prova do fator de linhagem que tá do lado dele. E Atlas representa os robôs que o Vegapunk é capaz de criar, que também são uma tecnologia do século perdido, assim como a gente vê na lua. Vegapunk criou as Akuma no Mi artificiais a partir do fator de linhagem. E as Akuma no Mi originais também devem ser base em fator de linhagem. Afinal, com que DNA eles conseguiriam fazer uma fruta Zoan de outro homem que existiu, como Nika? Nika aparentemente era uma pessoa viva, um guerreiro que viveu naquela época. O seu DNA e o seu fator de linhagem foi parar naquela fruta. Então se assume que ele realmente existiu. De qualquer maneira, percebem como essas pessoas que estão na frente do Gorosei representam as tecnologias do século perdido? Os homens daquela época descobriram a tecnologia capaz de replicar o fator de linhagem. Assim criaram as Akuma no Mi. É isso que Vegapunk chama de o sonho das pessoas que gerou as Akuma no Mi. Aquilo era uma metáfora pra descoberta da ciência. Os humanos tinham o desejo de ter habilidades especiais. Isso porque outras raças do mundo tinham essas habilidades. Os Lunarianos que emanam fogo e tem uma defesa absurda. E os demônios originais. Sim, a cena que eu acho que vai acontecer é que Sanji, ou Frank, vai virar pro Vegapunk e perguntar O que é isso? Eu nunca vi uma Zoan assim. E o Vegapunk vai responder pra eles Ele não comeu nenhuma fruta Zoan. Isso não é uma fruta. Todos os Gorosei e Imus são os de demônios originais. E é deles que vem a maldição do mar. O século perdido descobriu como fazer as Akuma no Mi baseadas nos poderes que já existiam de outras pessoas. Dito isso, agora qualquer ser humano poderia ter aquele poder. Os Gorosei e Imus, sendo a raça dos tais demônios originais, simplesmente colocaram uma maldição no fator de linhagem pra que todos os usuários que tivessem contato com água perdessem suas forças. Pensem comigo, um homem tão grande e tão poderoso como Barba Branca, se caísse no mar, seria um homem fraco e sem nenhuma chance de se defender ou até de impedir o seu afogamento. Não é muito conveniente pra um mundo que é totalmente quase feito por água e tem muito poucas ilhas e muito pouca terra? E que qualquer meio de transporte é dentro de um navio no mar? O nome do Imus é Umi, que é mar. E como eu disse, olhe toda a dualidade que existe no mundo de One Piece. As pessoas que tem as frutas são chamadas de demônios, as pessoas com nome de são chamadas de demônios, os Lunarianos foram extintos também chamados de demônios. Mas os demônios de verdade, os demônios originais, são os Gorosei e Imus, os vilões finais dessa história e também os Terriubitos. E isso é tão irônico que através do fator de linhagem da tecnologia dos robôs, Vegapunk fez as suas personalidades. Pra ficar bem mais claro nessa página dupla que isso representa a cópia dos demônios originais, as Akuma no Mi e as tecnologias do Reino Antigo, é que quando você olha pra Atlas, você vê que ela tem características muito parecidas com o próprio Gorosei, como a orelha e o cabelo dela. A fumaça nos seus braços, os chifres, as formas de labareda que ele tem ao redor do corpo, tudo isso são características de outras Akuma no Mi. E é por isso, é claro, que outros marinheiros de cargo menor não podem ver a forma dele, porque o mundo não pode saber que o demônio de verdade são eles. Eu vou comentar muito mais sobre isso em um próximo vídeo. Podem me cobrar a respeito dessa teoria. Se tiver errada, não vai acontecer nada, mas se tiver certa, também não vai acontecer nada, mas você comenta lá no vídeo que a gente já tinha comentado aqui no canal. Mas brincadeiras à parte, eu tenho que fazer umas considerações finais a respeito desse capítulo, que vão ser muito relevantes pros próximos. Primeiro de tudo, a Bonin já começou a ter alguns balões de fala do passado, tem muita chance que os próximos capítulos sejam flashbacks do Kuma. E se isso realmente acontecer, eu vou ter que ir na casa do Oda e perguntar se ele tá maluco de introduzir o Gorosei agora e entrar no flashback. Mas como o final da página não começou a ficar preto com aquela característica de página preta de flashback, então o próximo capítulo já não vai ser o flashback, já dá pra relaxar enquanto é isso. Outro ponto a se observar é que o Oda desenhou esse capítulo muito bem em relação à ação, principalmente quando se trata do Luffy vs Kizaru. A página do golpe do Luffy foi sensacional, e aquele ataque que ele solta fogo nas mãos dele, cara, eu já falei, o Nika era um Lunariano, e essa fruta tem essas características de lançar fogo. É por isso que o Luffy já usava fogo antes mesmo de despertar pro Nika. Mas o que eu quero realmente comentar é que a luta, pelo menos ao momento, acabou, já que o Luffy vai ter que lidar com o Gorosei agora. E é o que em tudo indica que Izaru foi nocauteado, isso porque seus olhos não aparecem, ele pensa, tipo, isso não é bom. Que geralmente quando o personagem entra nos próprios pensamentos e toma um ataque, é quando ele é nocauteado nesse mangá. E o ataque do Luffy foi bem relevante, jogando o Kizaru bem longe. Mas no fim, a luta não teve aquele hype que eu esperava, já que assim como eu comentei aqui no vídeo, eles tinham uma missão. Um queria matar o Vegapunk e o outro queria salvar, eles não queriam lutar diretamente entre si. Então o hype do Kizaru foi preservado por uma guerra final, e o do Luffy se manteu ok. Já que ele não derrotou um almirante, mas eu acho que acabaria derrotando se a luta continuasse. Mas e agora? Luffy parece já cansado do Gear 5, parece que ele vai lhes transformar e ele tem que lidar com o Gorosei na frente dele. Zoro tá ocupado com o Luffy, Jinbe tá em outro lugar, e agora a gente só tem Sanji e Frank 100% pra lutar contra o Gorosei. E o Luffy que eu acho que ainda vai tentar se esforçar pra levantar. A não ser que a gente ainda tenha a intervenção daquele robô que foi ligado capítulos atrás, ou a intervenção do navio do Barba Negra. A situação agora pulou pra outro nível, e eu tô muito curioso pro que vai acontecer nos próximos capítulos. Eu espero que esse incidente de Egghead se torne realmente algo muito grande dentro do mangá. E vocês, o que é que acham que vai acontecer? Comentem aí embaixo as suas teorias pros próximos capítulos, e na próxima review de capítulo, eu vou escolher a melhor teoria pra comentar ela durante o review. Ainda vai ter muita discussão a respeito desse capítulo aqui no canal, pras coisas que eu não comentei dele, e pras coisas que eu também ainda vou teorizar. Então já fica atento pra não perder nada. E é com isso que eu encerro esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês curtiram deixa teu like, não esquece de se inscrever no canal pra aumentar nossa recompensa aqui no YouTube. Também confere nossa descrição com o link do nosso Instagram, onde você pode mandar suas perguntas pra gente responder aqui em vídeo. E é isso galera, valeu!